A cada obra que gera prejuízo ao meio ambiente, é necessária uma compensação por parte do responsável. Desde 2007, o GDF não cobra nenhuma dessas compensações. Na reportagem de hoje sobre as mudanças climáticas, você vai ver que esses valores podem voltar aos cofres públicos. E mais, uma pesquisa que prova que é possível aumentar a produção no campo sem derrubar uma única árvore. O avanço do homem sobre o cerrado não foi em vão. Ao busto de metade da vegetação original, o bioma brasileiro gerou desenvolvimento. No solo seco, as árvores nativas retorcidas deram espaço aos campos fertilizados, que fazem brotar 54% da soja nacional, quase todo o algodão e 42% do milho brasileiro. O problema é que a troca da cobertura original diminui a área verde e eleva a quantidade de CO2, o principal gás causador do aquecimento da terra. Para se ter uma ideia, o CO2 fica na atmosfera por 200 anos. Isso significa que até hoje ainda aspiramos um pouco do que foi liberado no ar pelas chaminés de carvão da Revolução Industrial. O desafio atual para especialistas de todo o mundo é resolver a difícil questão. Como reduzir os danos ambientais quando a demanda por alimentos é cada vez maior? Esta unidade de pesquisa da Embrapa parece ter encontrado a resposta. Esta fazenda experimental da Embrapa prova que é possível aliar produtividade no campo à preservação do meio ambiente. Toda esta área aqui será destinada à criação de gado. Mas em vez daquele campo seco com pasto degradado totalmente exposto ao sol, aqui temos sombra e mais, maior produtividade e preservação da cobertura verde. É o que foi chamado integração lavoura-pecuária-floresta. Aqui corredores de eucalipto são plantados e entre eles há corredores que terão grãos e em outra época pasto para o gado. A produtividade na pecuária chega a ser cinco vezes maior. Um gado que ele fica exposto diretamente ao sol, uma área tradicional de pastagem, ele demora mais para ganhar peso, para produzir leite também. Nós podemos estar atendendo a essa demanda crescente por alimentos, é uma demanda mundial, não só no Brasil, mas vem de fora também, e sem a necessidade de abertura de novas áreas. Nas cidades o problema é outro. A construção de prédios altera a ação dos ventos. Basta ver o caso de águas claras. A mudança das correntes faz com que a temperatura suba, num fenômeno conhecido como ilhas de calor. O que eles querem, no fundo, é que socar o maior número de pessoas, no menor número de metros quadrados possível, para ver se Brasília desaparece rapidamente. Este professor considera que a medida urgente deve partir de políticas públicas, principalmente investimentos no transporte de massa. A qualidade de vida no DF também está sendo ameaçada pelos automóveis. Um milhão e trezentos mil circulando pelas ruas. Pelo menos há 50 anos que nós adotamos um modelo rodoviário de transporte individual para desenvolver a indústria automobilística no Brasil, e isso hoje tem se mostrado de um custo muito elevado para o meio ambiente, via emissões de gás de efeito estufa, e na eficiência energética desse modelo de transporte, e é preciso reverter isso. Menos carros e mais árvores. Essa ainda é a solução mais óbvia. Mas até a política de compensação ambiental não vem sendo aplicada corretamente aqui no DF. Para cada nova cidade, um bosque ou um parque deveriam ser criados. Mas desde 2008, essas compensações não vinham sendo cobradas. Mais de 300 milhões de reais devidos por empresas públicas e privadas. Cem vezes mais do que o orçamento da Secretaria do Meio Ambiente para todo o ano de 2011. Dinheiro que agora o GDF quer recuperar. Porque são com esses recursos que nós vamos implantar os 68 parques do Distrito Federal. Ter verde é investimento. Então, é esse que é o conceito que se fala hoje em dia em termos de cidade sustentável. Dos 68 parques do DF, três começaram a ser reformados agora, com recursos da compensação ambiental, que começa a ser cobrada. São os parques da Asa Sul, Águas Claras e Guará.